Oi, turma! Turma, bora turma, bora pra mais um vídeo aqui no canal do louco, mano. O Mauro César perguntou, o jornalista Mauro César perguntou. Você prefere ser Palmeiras ou Corinthians? Você prefere ser Palmeirense ou Corinthians? Eu não prefiro ser nenhum dos dois. Nenhum dos dois eu prefiro ser. Pro Mauro César, ele prefere ser Palmeiras. Eu vou mostrar pra você por que ele prefere ser Palmeiras. E ele falou aqui, rapaz. O Mauro César, no fundo, ele tá adorando essa fase que tá o Corinthians sem pagar. Nossa Senhora! Vou mostrar pra você o que o Mauro César falou sobre isso. Se inscreve, ativa o sininho, taga o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho aí, que é importante pro crescimento do canal, tá certo, mano? Tá com o dedão no Brasil, tá perdendo de 3x0 pra Venezuela, cabrinho. Nossa! E conseguir criar situações e... 3x0 pra Venezuela. Na moral. Não sei se é uma condição de jogo, né? Se é uma... Tá, né? Mas que não tem nada certo. Os zagueiros da seleção brasileira não tem certo. 3x0. Bora, então, pra mais um vídeo aqui no canal do louco, tá certo, mano? Mauro César Peleira, lá o jornalista polêmico, flamenguista. E ele bate muito na tecla dos times que tá devendo, né? Principalmente o Corinthians. No São Paulo, ele fala também que o São Paulo tá... Mas o Corinthians, ele tem... E agora que o... Essa nova diretoria do Corinthians falando um monte de coisa, né? Aí ele... Perguntaram aqui pra ele. Olha aqui, ó. Eu prefiro ser Palmeiras. Sobre a atual administração do Palmeiras e a do Corinthians. Hoje o Palmeiras tá praticamente em dia. Disputa tudo. Ganha título todo ano. Tem aquelas polêmicas. Tem uma intriga que é entre a torcida e a Leila Pereira. Mas não se compara com o que acontece com o Corinthians. O Corinthians já vai pra 5 anos sem ganhar campeonato. É uma crise interna no Corinthians. 9 diretoria chegando e fazendo um monte de pataquado. Diretoria antiga, um monte de dívida. E pro Mauro César, hoje o palmeirense nem tem que se preocupar com esse negócio de patrocínio e tudo mais. Se liga o que ele fala aqui, mano, ó. Não adianta você ter maior patrocínio. Você tem maior dívida, uma série de problemas com um time que não existe. Tá sendo todo remontado, que é o caso do Corinthians. Aí eu pergunto, você não torce pelo Corinthians nem pelo Palmeiras. Você torce pro maior time qualquer, qualquer time do Brasil. Você hoje, em 2024, quer ser o Corinthians ou quer ser o Palmeiras? Eu quero ser o Palmeiras, eu quero ser o Corinthians, óbvio. O Palmeiras tem dívidas controladas. Não está matando cachorro a grito. Vendeu agora no jornal da por mais do que, em tese, vale no mercado. É bicampeão brasileiro. Vai disputar os títulos esse ano novamente, todos eles, com toda a certeza, de forma muito competitiva. Não sei, sei lá, saia o técnico, alguma mudança brusca, mas vai ser competitivo. Não adianta você ter maior patrocínio. Você tem maior dívida, uma série de problemas com um time que não existe. Tá sendo todo remontado, que é o caso do Corinthians. Não adianta você ter maior patrocínio, você tem. É. Nós vimos ali. Ele falou mais aqui, já que eu vou mostrar outro. Ele falou mais. Cadê? Tem outro aqui. É, e isso que ele falou é verdade mesmo, né, mano? Hoje... E o São Paulo ainda, o São Paulo também é uma bagunça. Não está igual o Corinthians. O Corinthians está... O presidente Casares pegou o São Paulo. Terra arrasada também, do Lé, do Aydar. Mas a gente vê aí a situação do Corinthians está pior. Todo dia tem uma... Tem uma dívida diferente para o Corinthians pagar, mano. O São Paulo também tem muita coisa errada. Mas o Corinthians está pior. O presidente Casares parece... O presidente do Corinthians parece ser parecido com o presidente Casares. O presidente Casares é um cara que gosta de falar. Gosta de... De elogiar o seu próprio mandato e tudo mais. E com o mandato do presidente, o São Paulo saiu da fila. Quebrou o tabu e tudo mais. E o presidente do Corinthians gosta de falar, né, mano? Ele gosta de vender o peixe dele. E está indo com os burro-nagra. Está virando meme. Negócio de patrocínio. Acabou a farra e tudo mais. E a Leila Pereira, né? Falou... Bota o patrocínio e tudo mais. E o Palmeiras está em dia mesmo, cara. Hoje em dia, o futebol de São Paulo, o Palmeiras carrega o futebol de São Paulo do pé nas costas. São Paulo ganhou a Copa do Brasil, mas o Palmeiras, cara, ganha tiro todo ano. E o Palmeiras, de novo, vai disputar tudo o que vai disputar. Tudo. Palmeiras e Flamengo. É sempre Palmeiras e Flamengo, velho. Está certo? O Mauro César Pereira voltou a falar mais aqui, mano. Ai, caralho. Vou falar para você, viu, velho. Puta que pariu. O que eu tirei dessa porra, rapaz? Que caralho, cara. Porra. Quem sofre aqui, quem sofre aqui. Porra. Olha lá, o corinthiano está bravo aqui. Está louco, meu irmão. Porra. Cadê o vídeo aqui, mano? Estava aqui o vídeo. Ele falou mais aqui, foi pior, viu, mano? Nossa, que ele descascou mesmo. Aqui o Mauro César descascou mesmo a rapadura. Ele descascou mesmo a rapadurinha. Cadê, Mauro César? Onde está, porra? Está louco. Achei. Olha o que o Mauro César fala. Mandou a real. O palmeirense não teve lugar para isso. O mais importante do que esse número do Corinthians é a estabilidade do clube, a segurança do clube, a situação financeira. E o Palmeiras tem isso tudo. São Paulo não tem. O Corinthians não tem. O Santos, então, vai ficar na segunda divisão. Menos ainda. O único clube grande de São Paulo que está nessa situação é o Palmeiras. O Palmeiras tem dívidas descontroladas. Não está matando cachorro a grito. Vendeu agora um jogador por mais do que ele, em tese, vale no mercado. É bicampeão brasileiro. Vai disputar os títulos desse ano novamente. Todos eles, com toda certeza, de forma muito competitiva. Não sei, sei lá, sai o técnico, acontece alguma mudança brusca, mas vai ser competitivo. Isso é o mais importante. Não adianta você ter um maior patrocínio, você tem maior dívida, uma série de problemas, um time que não existe, está sendo todos remontados, pelo caso do Corinthians. Aí eu pergunto, você não torce pelo Corinthians, tem pelo Palmeiras. Você torce para um outro time qualquer, qualquer time do Brasil. Você, hoje, 2024, quer ser o Corinthians ou quer ser o Palmeiras? Eu quero ser o Palmeiras, não quero ser o Corinthians, é óbvio. Você torce para escolher, o Palmeiras não tem que ligar para isso. É, isso aí é a continuação do outro vídeo. Mano, ele falando, eu não queria ser nenhum dos dois, está certo? Mas o que ele fala é verdade, mano. O Palmeiras está à frente de Palmeiras de São Paulo, Corinthians e Santos. O Palmeiras é o time que está mais, Palmeiras e Flamengo aí, não... Palmeiras e Flamengo estão à frente dos outros times do Brasil, tudo, velho. Por isso que Palmeiras e Flamengo disputam os campeonatos, tudo. É isso que a gente tem que fazer. O que tem que fazer, velho, o Corinthians, o São Paulo, o São Paulo, acho que o presidente Casares está dando uma ajeitada na casa lá. Pegou uma terra arrasada do caramba. O São Paulo estava detonado, destruído. O São Paulo está voltando a disputar título, tem um time bom, ganhou, quebrou o tabu aí do Corinthians que ninguém conseguia quebrar. Teve dois presidentes que foram lá, dois presidentes que foram lá na Neuquímica Arena com o São Paulo e não conseguiam quebrar, o Aydar e o Leco. O Aydar saiu, entrou a bosta do Leco, aí o Casares conseguiu. Fora o tanto de time, 10 anos, né, mano? E a fila, que o São Paulo estava 10 anos sem ganhar nada e ganhou pro presidente Casares. Tem muita coisa ainda pra arrumar, tá certo? Mas já é, então o presidente Casares vai pro quarto ano de mandato. Então, apenas no terceiro ano mesmo que o São Paulo ganhou o primeiro ano com ele no Paulista, mas depois só foi ganhar agora, o ano passado. Então, e o Corinthians, eu acho que o presidente Augusto Mendes tinha que fazer isso, cara. Ele veio com um monte de conversa, de patrocínio, isso e tudo mais, maior patrocínio do Brasil, acabou a farra e tudo mais. O torcedor muito comprou a ideia, ficou zoando tudo e o Corinthians tá a terra arrasada, acabou. A gente viu no noticiário do Corinthians aí, uma notícia pior que a outra, parece que fechou com o Pedro Raul, mas devendo com um monte de gente e tudo mais. e o presidente parece que não acorda e continua falando, falando, falando. Em vez de... Sabe o que eu acho que o presidente Corinthians vai fazer? Dá uma entrevista, arrumar... O Flamengo e o Palmeiras dão entrevista e falar pro torcedor o que de fato tá acontecendo, como tá o time que o presidente Corinthians, eu acho que ele se assustou na hora que ele viu a bagunça que tava. Palmeiras e Flamengo não... Começou a ganhar agora, irmão. Palmeiras e Flamengo... O Flamengo começou a se reestruturar em 2013 pra ganhar em 2019. O Flamengo ganhou lá a Copa do Brasil em 2013 lá, na verdade, na cagada. Tipo agora o São Paulo, mano. O São Paulo talvez ele ganhe a Copa do Brasil em 2023, aí talvez aí daqui dois, três anos que ele volta a arrebentar mesmo de vez. O Palmeiras começou... O Palmeiras em 2014, ele quase caiu, cara. O Palmeiras quase caiu em 2014. Por pouco. Aí veio a Crefisa, veio o Paulo Nobre, aí o Palmeiras vai e ganha a Copa do Brasil, aí veio. Aí veio, assim, juntando. Mas o Palmeiras ganhou em 2016 o Brasileiro, aí em 2017 não ganhou nada, em 2018 não ganhou nada, em 2018 ganhou o Brasileiro, aí em 2019 não ganhou nada, aí a partir de 20 com o Abel Ferreira, aí o Palmeiras vai ganhando tudo desde então. Tá certo? Mas não é de um dia pra noite. O Flamengo de 2013, aí o Flamengo ganha a Copa do Brasil em 2013, depois em 14, 15, 16, 17, 18, o Flamengo acho que ganha no máximo é a Campeonato Carioca. Aí ele foi ganhar em 2019 pra se tornar essa potência. Então é de um dia pra noite, cara. Que o Corinthians, até o São Paulo vão se restruturar. E o Mauro César tá certo nessa aí, mano. E o palmeirense, às vezes, tem palmeirense que fica mesmo preocupado. O torcedor veio, porque o Corinthians tem tudo pra virar, ser potência, acabou. O São Paulo, Corinthians e São Paulo, tem muita força pra serem potências gigantescas. Já são assim. Você imagina o Corinthians e São Paulo bem andando em ordem. Mas precisa o Palmeiras e Flamengo. O Flamengo teve um dirigente lá, um presidente honesto, tudo, que alertou o torcedor e pôs a casa em dia pra vir um outro presidente e ganhar tudo, que foi o bandeira de mela aí, depois com o Landinho ganhando os títulos. E o Palmeiras, cara, teve lá o Paulo Nobre, que é muito palmeirense. emprestou dinheiro pro clube, depois o clube pagou, depois de uns anos pagou, e o Palmeiras teve a sorte também de, junto com isso, com o Paulo Nobre, vinha a Crefisa, vinha a Leila Pereira, juntou o útil ao agradável, se tornou aí. São Paulo e Corinthians, já que o São Paulo e Corinthians não tem um mecenas, São Paulo e Corinthians podem se arrumar dirigentes honestos, que queiram, que amam o clube, que queiram arrumar o clube. É isso que tá faltando. O presidente Cazares é um São Paulino, tudo, e me parece, vamos ver, dá pra pagar, diminuir dívidas, o Flamengo conseguiu, o Palmeiras conseguiu, o Palmeiras e o Flamengo tem dívidas, mas ainda dá pra pagar. Tá certo? Então é isso, vamos ver. O momento tamo junto, o abraço pra todo mundo, deixa eu dar um momento tamo junto aqui, deixa eu dar um momento tamo junto aqui, pô, ué, já que tá aqui, o momento tamo junto aqui, eu vi que a galera tava pedindo um abraço aqui, vamos lá então, vamos lá. Tá certo? Vamos aqui pro momento tamo junto aqui, ó, momento tamo junto aqui, vamos ver, vamos ver aqui, ó, quero mandar um salve pro Antônio Alves de Leite, Antônio Alves Leite, tamo junto Antônio. São Paulo jogou muito aqui, a família Trivia, um abraço pra family Trivia, um abraço pro Camargo, um abraço de Camargo, um abraço aqui, quer ver? eu lembro que o papai tinha mandado aqui, mano, Paulo Roberto Ribeiro, um abraço, Paulo Roberto Ribeiro, eu vi do Riacho e do Palmeiras também, o pessoal aqui, pediu um abraço, quer ver, ó, um abraço Reginaldo Borges, tamo junto Reginaldo, tamo junto mano, um abraço Robson Silva, um abraço Robson, um abraço pra Angela, Angela Donato, abraço Angela Donato, tamo junto mano, um abraço pro, cadê? aqui ó, manda um salve, pro Davi Modesto, um abraço Davi Modesto, saudações Tricolor, turma, um abraço aqui, quer mais? eu lembro que tinha mandado aqui, a gente vai vendo aqui, eu vou mandando, um abraço turma, tamo junto, é nóis, tchau.